Música A Polícia Federal informou na sexta-feira que vai suspender a emissão de novos passaportes por falta de verba orçamentária. Em nota, a corporação declarou que o agendamento eletrônico nos postos continuará funcionando normalmente. Mas não há previsão para entrega do documento. Os usuários que foram atendidos até hoje nos postos de emissão vão receber os passaportes. Segundo a APF, outros serviços prestados não serão afetados. A corporação informou ainda que está acompanhando a situação junto ao governo federal para garantir o restabelecimento do serviço. Wellington Felipe, repórter TV Brasil de Norte a Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL